O candidato Diogo Alexandre, da coligação Xangrande Avançando com a Verdade, deu o pontapé inicial em sua campanha eleitoral neste domingo, com a abertura do comitê e a adesivação de veículos. O candidato Sérgio, do sindicato da coligação Muda Xangrande, focou nas redes sociais o início de sua campanha. Também nas redes sociais, Elson Calazans, do PSL, fez o lançamento de sua campanha eleitoral. Nesta segunda-feira, dia 28, o candidato à reeleição Diogo Alexandre, da coligação Xangrande Avançando com a Verdade, realiza live em suas redes sociais a partir das sete e meia da noite. O candidato Elson Calazans, do PSL, não divulgou sua agenda para hoje. O candidato Sérgio, do sindicato da coligação Muda Xangrande, também não divulgou sua agenda.